Olá, hoje a gente vai aprender a fazer cuia de papel, utilizando tiras de papel, tesoura, pincel, balão, um recipiente com água e também cola branca. Para iniciar, nós vamos misturar a cola branca com o recipiente que a gente estava com água, certo? E você vai fazer uma mistura que ela possa ficar bem homogênea, certo? Caso seja necessário, você pode adicionar mais um pouquinho de cola se você achar que está muito aguado. Bom, agora a gente vai colar essas tiras de papel no balão. Passe bastante cola no balão, certo? Para que quando secar ela não fique soltando, ok? E você vai depois colocando as tiras de papel, né? Como estou fazendo neste momento. A gente pode fazer umas duas camadas ou três camadas para ficar bem fixo. Bom, agora depois de pronto, a gente vai esperar secar durante 24 horas. Depois de seco, você vai pegar a tesoura e vai cortar ao meio, certo? Duas cuias, né? Para trabalhar aí a pintura, ok? Aí você vai tirar, claro, o balão, né? Que ficou, que estava grudado. Para deixar só o papel. Bom, depois de pronto, fica desse jeito. E aí nós vamos fazer a produção com a pintura, né? E está pronta a nossa cuia. E aí E aí E aí E aí E aí